A comissão especial no Senado que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff ouviu hoje a defesa da presidenta. Falaram à comissão o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e da Agricultura, Cátia Abreu. Os ministros apresentaram aos senadores argumentos técnicos contra as duas denúncias que constam no processo. Seis decretos de abertura de crédito suplementar no ano passado e o atraso nos pagamentos do Plano Safra ao Banco do Brasil também em 2015. Eles ainda entregaram planilhas fiscais dos créditos e pagamentos. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou a origem das receitas que foram usadas para abertura de créditos e ressaltou que os decretos não representaram aumento de despesas, já que foram feitos contingenciamentos que reduziram os limites de gastos do governo. O orçamento é uma autorização que vem expressamente determinando quanto e onde o governo pode gastar e vem com uma previsão de receita. E por isso, ao longo do ano, o governo edita decretos de programação fiscal e financeira adequando as despesas à evolução das receitas. Então, o crédito suplementar, o que ele faz é mexer nas alternativas em que pode ser gasto o mesmo valor financeiro. Esses créditos suplementares, esses seis decretos assinados pela presidente, em nenhum momento autorizam aumento de despesa financeira. Eles somente modificaram as alternativas em que poderiam ser gastos o mesmo valor financeiro. Fixado aonde? Fixado no decreto de contingenciamento. Coube à ministra da Agricultura, Cátia Abreu, fazer uma análise sobre os pagamentos do Plano Safra. Ela explicou que o governo assume parte dos juros nos contratos de financiamento entre agricultores e bancos. Disse também que o pagamento das subvenções estava de acordo com as normas do Tribunal de Contas da União e que as medidas foram modificadas assim que o tribunal decidiu que o procedimento deveria mudar. O TCU, quando informou o governo e exigiu que agora seria diferente, a cada seis meses seria obrigatório o pagamento e não poderia mais ser postergado, aí sim o governo em 2015 pagou quase 15 ou mais de 15 bilhões de reais de toda a subvenção atrasada e cumpriu a risca. Já o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, traçou um passo a passo dos fatos na evolução do pedido de impedimento. Ele ressaltou que a Constituição exige, para interromper o mandato de presidente, a comprovação de crime de responsabilidade, o que não é o caso da presidenta Dilma Rousseff e que sem crime o impeachment é golpe. O ministro ainda apontou vícios na tramitação do pedido na Câmara dos Deputados que, segundo ele, anulam o prosseguimento no Senado Federal. Não pode o Senado aceitar algo desse tipo. Nós vivemos um Estado Democrático de Direito, temos uma Constituição azelar e não se pode praticar ao arrepio da Constituição um processo de afastamento de uma presidenta legitimamente eleita. Que se faça discussão política, que no momento certo se vá às urnas, mas nunca que se viole a Constituição em Estado Democrático de Direito, porque há-se consumar esse processo, repito o que disse a início, não é um impeachment realizado dentro da legitimidade democrática. É um golpe de Estado.